Toda criança O gato arranha, papagaio xinga E a cobra tem veneno Macaco é fogo, tartaruga e lerda A mamãe só deixa ter um bicho bem pequeno E outro dia quando a gente foi a feira A mamãe de brincadeira deu um dentinho pra mim Quando chegou ele sujou a casa toda Mas a gente gosta dele mesmo assim Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Toda criança tem que ter um bicho Pra viver feliz e não fazer malcriação Bichão grandão, mamãe falou Não pode nem rinoceronte Nem cavalo e nem leão Cachorro, mordinho, gasta, arranha Papagaio, xinga E a cobra tem veneno Macaca, fogo, tartaruga Que alerta a mamãe Só deixa ter um bicho bem pequeno E outro dia quando a gente foi a feira A mamãe de brincadeira deu um dentinho pra mim Quando chegou ele sujou a casa toda Mas a gente gosta dele mesmo assim Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Mãe, ele quer pegar meu pintinho Mas o pintinho é meu Por que vocês tão brigando? Cada um tem o seu pintinho, não tem? Se não, vou levar o pintinho já, já Pra velha de novo Seu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu Meu pintinho, bonitinho, tão fofinho Que gracinha, todo faz piu, 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 piu Corre, corre, pula, pula, bate as asas Todo mundo quer pegar o meu piu, piu